Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Maria Júlia Santana da Silva e hoje nesse vídeo será um vídeo de iceberg, que atualmente é tendência na internet e esse será do estúdio de animação francês Ceylon, que é o maior estúdio de animação da França e teve várias de suas produções exibidas aqui no Brasil e também porque ninguém fez um iceberg da Ceylon, então decidi fazer um. Agora sim, vamos embora para o vídeo. Música